Fala ai galera beleza aqui é o felipe com mais um vídeo de explain 11 vídeo número 144 Ficou aqui com o Boeing 737-800 para fazer um voo saindo com o que Brasília com tecina pelo horizonte Ficou preparando com a aeronave galera 5 após esqueci com ela mas vou iniciar o embarque as pagagens Se inscreva no canal e ative o sininho para fazer um vídeo com o que Brasília com os seus nossos amigos Para fazer um vídeo com o nosso canal e ative o sininho para receber um vídeo com a aeronave E aí E aí E aí E aí E aí E aí Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo da Fly Linhas Aéreas Virtuais. Nossa tripulação tem o prazer de tê-lo a bordo. Observe o número de seu assento no cartão de embarque. Por medidas de segurança, acomodem as bagagens de mão nos compartimentos acima de seus assentos e as que não couberem abaixo da poltrona à sua frente. Agradecemos a preferência. Senhoras e senhores, bem-vindos a Bordo da Fly Virtual Airlines. Estamos orgulhosos de tê-lo a bordo. Por favor, observe seu número de assento e seu passamento. Embarque encerrado. Por razões de segurança, coloque sua mão no cartão de comprimento acima de seus assentos. Obrigado por voar com a Bordo. Embarque encerrado. Embarque encerrado. A Bordo já está a caminho. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a Bordo da Fly Virtual Airlines. Com medidas de segurança, permaneçam sempre atropelado durante todo o voo. Conforme demonstração, uma das contas de ajuste do corpo para a vida. Para o rebocador. Com uma das máscaras, para liberar o fluxo de oxigênio, coloque na sua nariz e a boca. Ajuste o elástico em volta da cabeça e respire normalmente. Auxilie crianças e pessoas com dificuldades somente após terem pinçado a sua. Abre janelas sobre as asas e duas portas traseiras. Localizem a saída mais próxima do seu assento. Solicitamos a metadeira do cartão. Com todas as instruções de segurança, se encontre a bolsa da patrô na sua frente. A partir desse momento, o motor conectado em pilas de trídeo vai estar inserido. Pode soltar o freio de assinamento, comandante. Meu nome é Sofia, chefe de caminho neste bolo. Meu nome é da população e de toda a família. Estirando para o Cheveque. Com certeza. Senhoras e senhores, bem-vindos ao FLY Virtual Air Lounge. Não se acreditam no porto do porto do porto do porto. Por favor, acreditem o seu carinho de trídeo. Meu nome é Sofia, e em nome de FLY Airlines e all my food, eu desejo você uma ótima vida. Obrigada. E aí E o motor já descalentado e pino removido. Vou finalizar a sua esquerda. Vejo você em breve. Tenha um bom voo. 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 Tchau. Senhores passageiros, use aparelhos eletrônicos que tenham moto, afião, cálculo e saco. Aqueles que não possuem mó gafião, tem que ficar testificado curando-se como o voo. O nosso voo até Belo Horizonte curará uma hora. Senhoras e senhores, a partir deste momento, iniciaremos nosso serviço de moto. Aqueles que desejarem, queiram abrir a mesinha à sua frente. Senhoras e senhores, de agora nós começaremos nosso serviço de comida. Senhoras e senhores, aqueles que desejarem, por favor abrem a mesa em frente de vocês. . 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 Logo, logo, só começar a aquecer. . 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 Obrigado. 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 Ladies and gentlemen, welcome to our destination. For safety reasons, keep seated until the seat belt warning light is switched on. Be careful. E chegamos pelo horizonte, eu acabei de seguir fora da pista por causa da configuração Com o gêmeo, aqui com os pecais 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 esse vídeo por aqui se gostaram deixe seu like se não for inscrito se inscreva no canal falou